A CIDADE NO BRASIL O Sr. Dantas tinha uma doença terminal. O que é isso? São as fotos que eu fiz no dia. Algumas coisas me chamaram a atenção. Quer virar detetive agora? Achei suspeito. Vocês se conhecem? Não. Você era a médica do Sr. Dantas, não é? E eu vim aqui com a polícia no dia do acidente. Me fala mais sobre você. Você é muito misteriosa. Você acredita em tudo que eu falo, né? Não tá aí. Por que eu vou ser quem cuida dele? Eu não sei qual que é a relação, o que ele significa na minha vida, se ele é um pai, um avô. Não existe cura pra velhice, não, sabia? A gente vai fazer o que é preciso. Você promete que nunca vai me deixar ficar igual àquele homem que a gente vive no hospital? Eu sinto muito, Beto. Mas essa é a realidade do seu avô. O secretário quer a descrição, no caso. A morte vai ser tratada como um acidente. Por enquanto. Você já viu isso? Um carro desses, vazar óleo assim? Você sabe alguma coisa sobre isso? Eu preciso da sua ajuda. Você tá vendo chifre em cabeça de cavalo, Beto. Não sei o que vejo. É a câmera. Você não sabe o que você tá falando. Você não entende. O que que tá acontecendo? A única coisa que a gente tem na vida é o tempo. Socorro! Gerard! E o meu tá acabando.